Olha, o comércio da capital deve ficar atento a um possível derrame de notas falsas identificado nos últimos meses pela Polícia Federal. Ontem, mais um comerciante foi vítima do golpe. A maioria das notas falsas é de 100 reais. Muito cuidado, hein? Vamos ver na reportagem de Gislaine Vidal. O comerciante Mozarino Santos começou a semana com uma triste notícia. Junto com o depósito que faria na agência bancária, havia uma nota de 100 reais falsificada. Ele conta que esta é a primeira vez que passa pelo prejuízo e constrangimento. A gente fica sem opção, né? Porque a gente vem fazer um depósito no banco e de repente eles detectam a nota falsa e nós ficamos prejudicados. Porque eles não cobrem o nosso prejuízo. Infelizmente, o comerciante fica à mercê dos bandidos, né? Ele não foi o único cliente este mês que passou por essa situação. Segundo funcionária do banco, este é o terceiro caso de falsificação de moeda somente este mês. Todos com notas de 100 reais. O comércio é um dos setores mais visados pelos golpistas. À noite ou em horários de maior movimento, pequenos detalhes na identificação de uma cédula passam despercebidos. Este outro comerciante teve prejuízo menor. A nota falsa que recebeu na distribuidora há cerca de um mês era de 50 reais. A nota, assim, a nota é muito grossa, sim. Quando eu vi aqui dentro do banco já essa nota falsa, entendeu? Não vi com dinheiro, não vi quando era uma falsa, não. Agora eu atuo uma canetinhazinha naquela caneta que marca, entendeu? Para ver se é falsa ou verdadeira, entendeu? Tem aquela caneta. Então, essas pessoas têm que ficar alerta aí com a caneta daquela lá, mas que ela, se a nota for verdadeira, não fica preta, né? Se for falsa, ela fica preta. Conferência de detalhes como marca d'água, autorrelejo e textura do papel podem salvar uma transação comercial e evitar que a situação se transforme até em caso de polícia. Comete crime tanto quem falsifica quanto quem passa a nota à frente, tendo conhecimento da fraude. Uma das atribuições da Polícia Federal é a investigação de falsificação de moedas. Na maioria das vezes, os casos chegam através da Polícia Civil, que apresenta, junto com as notas, o boletim de ocorrência dos lesados. De acordo com a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, nos últimos meses aumentou em Rio Branco o número de ocorrências de falsificação de notas, principalmente as de R$ 100. Muitas delas têm o mesmo número de série e são semelhantes à nota falsa recebida pelo comerciante do início da nossa reportagem. As notas têm a textura fina e na lateral, onde deveria estar um selo brilhante, a impressão parece ter sido feita com grafite. O ponto comum entre as notas agora é alvo de investigação da Polícia Federal. Tudo indica que existe uma quadrilha por trás derramando essas notas em Rio Branco, em relação à coincidência das falsificações. As falsificações são consideradas de boa qualidade e tudo indica que estão partindo de um mesmo grupo de pessoas.